A decisão do ministro Fachin de afastar o senador Aécio Neves foi liminarmente cumprida por essa presidência. Assim que eu recebi a comunicação do ministro Fachin, que notificou o Senado em cópia, ele intimou o senador Aécio Neves e notificou o Senado, eu, através de ofício, que era o meu papel, comuniquei ao senador Aécio Neves a decisão do Supremo Tribunal, através do ministro Fachin, é de afastá-lo das funções de senador. Então não tem, como eu disse na nota, não tem previsão regimental, não tem previsão constitucional o afastamento pela justiça. Então cabe ao ministro Fachin determinar a forma do afastamento, não cabe a mim, cabe ao ministro Fachin e eu cumprirei, como cumpri a decisão do afastamento, cumprirei a decisão complementar que venha da Suprema Corte. Não estou aqui para descumprir absolutamente nada e não tem por que descumprir.